Olá, turma! Aqui é o Rodrigo Neves, tudo bom com vocês, né? E a chuva? Como é que tá aí? Aqui a chuva não para, né? Dezembrão aqui tá totalmente diferente, chovendo, chovendo, chovendo sem parar. E... mas o trabalho também não pode parar, né? Vou mostrar pra vocês aqui o que a gente tá fazendo aqui hoje, no dia de hoje. E as atualizações aqui do criatório. A primeira delas, que eu vou mostrar daqui a pouquinho pra vocês, é lá na parte do Thor, vocês estão vendo ele latindo ali. E... uma exigência que foi feita pra gente, pra regularização aqui, é tirar eles de perto das galinhas. E a gente vai levar eles lá pra frente, que é um local totalmente isolado. Ali era bom que ele vigiava e tal, mas enfim, a gente precisa de um lugar pro Zemus também. Vou mostrar como é que tá o Zemus, tá muito grande. E eu quero tirar eles de lá e levar lá pra trás. Então, quero mostrar isso aí pra vocês também como é que foi a estrutura. E onde que eu tô aqui agora, que é um local, ó, onde a gente sempre criou os polacos lá atrás. E a gente tá reformando aqui pra criar os pintinhos. Foi uma exigência também da regularização, pra quê? Pra gente escolher um local isolado pros pintinhos. E olha só, aqui tá vendo, ó, é isolado. Ali tá as baias do Zinho Gigante, ali tá outra baia. E tem uma distância boa aqui, considerável, pra essas baias aqui dos pintinhos. Já temos a calçada aqui, que chega até aqui. Então a gente consegue andar aqui o criatório sem ficar pisando no barro. E essas baias aqui, eu já mostrei em outro vídeo, um pedacinho. Mas eu vou mostrar o restante aqui, ó. Isso aqui, a parte que a gente fez dividido. Então os pintinhos novinhos a gente pode trazer, colocar aqui. Bem dividindo. Olha só. A área de entrada aqui certinho. Tamanho bacana. A largura da porta. Alto. Mais alto também que o piso normal. Por quê? Porque se tiver algum problema de infiltração de água, o pintinho não vai sofrer. Aqui também fizemos uma parte mais alta. Vai ser igual àquela outra. E o detalhe, rebocado. Pra evitar aí qualquer tipo de ectoparasita que se aloje aqui, né? Aqui também a mesma coisa. Só que aqui já não subiu o piso. Porque aqui a ideia é o quê? Os pintinhos que forem saindo dali, maiorzinho, passam pro piso aqui e aí não tem problema. E eu posso dividir, ó. Ali uma raça. Aqui ou idade diferente. Aqui também outra. Aqui tá finalizando ainda. Falta um restinho ali e faltam mais duas bases pra finalizar. E vai ficar show de bola. Essa área aqui. É uma área que vai ser isolada pra pintinho. Totalmente isolada. E os cachorros? Eles ficam lá naquele local, ó. Ali. Eu preciso de um espaço pros emus. Eu vou mostrar onde que eu vou colocar os cachorros agora. A gente preparou essa área. Vamos lá pra gente ver. Ó, saindo aqui da área. Vamos andando aqui. Aqui é a entrada do criatório. Vamos mostrar chovendo mesmo, que não tem jeito, né? Senão a gente não consegue fazer nada. Se ficar esperando parar de chover aqui, não tá parando, não. Só entrando aqui à esquerda. Continuando aqui. Eu tenho ainda que fazer um piso pra chegar até lá, né? A gente até começou aqui, ó. A gente vai fazer esse piso pra chegar até lá. Que a ideia é todo criatório é a gente andar na calçada bonitinho. A gente faz o piso rente aqui e chega até ali sem problema. E olha só. Essa área aqui, quando eu trouxe as galinhas balão lá atrás da Bahia, em quê? 2020, né? Acho que foi 2020 mesmo. Eu fiz essa área pra colocar elas isoladas. Criei essa área aqui, fez rapidinho. E ficou parado desde então. Depois que elas cresceram, passaram da quarentena, a gente colocou no local delas. E aí o que a gente fez? A gente reforçou aqui, ó. Fez uma tela mais forte, porque os cachorros estão muito brutos, né? Vamos andar aqui. Sem medo de ser feliz, sem medo de cair. Então aqui, tem um local que eles vão poder dormir aqui no alto, bonitinho. Nós vamos arrumar essa telhada aqui direitinho pra não chover aqui dentro. Choveu muito essa noite de vento. Aqui é uma saída de água lá da rua. A gente jogou ela pra lá. Tá saindo água ali, tá vendo? Cercou embaixo aqui direitinho, ó. Bem forte. Ali na lateral. Tem um muro aqui. E uma área grande pra eles poderem brincar aqui à vontade, né? Pode ficar protegido aqui da chuva. Quando não estiver chovendo, eles podem brincar aqui. Fizemos um portão aqui já. Só falta agora trazer os bichinhos pra cá. Ontem eles até fugiram do local deles lá. E foram lá pro sítio da minha irmã, que é do lado aqui. Então eles estão destruindo tudo. Eles são um bruto. Isso aqui a gente fez pra eles. Agora eu vou mandar ali e vou mostrar os emus como é que eles estão. Se você tá vendo esse vídeo até aqui, é porque tá gostando, né? Eu fico muito agradecido. E se conseguir, se inscreva agora no canal. Vou esperar um pouquinho. Vai lá. Se inscreveu? Agora pode continuar com o vídeo. Ó, a calçada. E uma coisa que eu já tô sentindo falta aqui, ó. É o quê? Uma proteção na calçada contra a chuva, tá vendo? Vou estender esse telhado aqui de alguma forma. Porque aí eu consigo proteger da chuva. Por enquanto aqui a gente tá tomando goteira no peito. Ah, não vai ter jeito não. Então isso aqui é uma meta aí pro futuro, né? E olha só. Chegando aqui. Aqui tá o galpão. Onde tá os emus. E eles tão muito grandes pro local deles. Ó. O galpão tá quentinho. Tá chovendo muito, mas tá bem quentinho. Vamos lá nos emus. Vamos fazer menos silêncio. Mais silêncio. Aqui tem as raças todas aqui do criatório. E aí, turma? Vou até ligar a luz ali pra vocês verem melhor. Ó. Luz aqui do galpão. Aí, ó. Agora sim. E aqui tem várias raças. Aqui eu vou trazer todas as raças miniatura, turma. Que a gente for criar. Eu vou trazer pra essas bais aqui. A gente tem que ter alguns ali. Eu vou mostrar pra vocês em breve. Opa. Sem medo. Não. É eu. Apesar que vocês não me veem tanto. Ó. A felicidade deles, ó. Eles já precisam sair daqui. Eles tão fazendo bagunça. Ó. Eles precisam de um local maior. E hoje eu vou tirar eles daqui se Deus quiser. Olha o tamanho dos bichão. Meu Deus do céu. Nossa. É. Deixa eles quietinhos. Que a gente vai tirar isso daí hoje. E aqui, turma, ó. Tem uns... Old Game. Que a gente ganhou lá do... Criatório... Indigante Elite. Lá de Itabira. Olha que bacana. Tem aqui... Casalzinho de Cedozinho. Que a gente ganhou lá da Fabiana. Do Criatório Campos. Lá de Pilar do Sul. De São Paulo. Olha que bacana. Tem mais. Vamos ver. Aqui. Tem também, ó. Mais um casalzinho aqui. De Old Game. Inclusive um casalzinho desse aqui. Que era o Guilherme. Guilherme Bueno lá. Ele não pôde levar. Eu trouxe pra cá. E eu tinha ganhado um casalzinho de Cerama. Mas o machinho de Cerama morreu. Aí eu... O nosso amigo Cláudio ficou até de me arrumar outro. Sem o macho não adianta nada, né? A gente tenta fazer. E tava até botando. Aqui tá botando? Pegou os ovos ali. Tava até botando. Aqui nós temos um Wyandotte. Com uma fêmea Orp. Então aí uma fêmea New Hampshire. Wyandotte a gente comprou. Tem um tempo atrás. As fêmeas aqui. A gente ganhou da Virgínia. Lá do Criatório... Como é que é? GM. Lá de Ibirité. Acho que é GM mesmo. Uma coisa assim. Aqui também. A gente ganhou lá muito tempo atrás. Da Virgínia. Os Campini. E até então a gente tem multiplicado. Brahma. Aqui também a gente ganhou da Virgínia. A Virgínia... Deu muitas raças pra gente, viu? Brahma Blue. Tá com a galinha Brahma Black aqui. Um casal aqui. Aqui tem um casalzinho de pavão. Mas o que acontece? Um macho que tá ali. Tá na época de cruzamento. Ele bateu nesses outros aqui. Bateu pra arrebentar. E aí de noite a gente não viu, né? E tirou ele pra cá. E a gente ganhou esse aqui do Ronaldo. Lá do Clube Criador. E do Sueraldo. Lá do Espírito Santo. Ali tem uns filhotinhos ali de... Que tão nascendo agora na chocadeira, né? Novinhos. Aqui tem alguns que já estão um pouquinho maiores. Olha só. Tem aqui alguns também que a gente ganhou da Virgínia. Ovos que a gente chocou da Fabiana. E aqui tão uns pouquinho maiores ainda. Olha só. Vai pegando tamanho e a gente vai... Separando aqui por idade, né? Sim, muitas raças a gente ganha quando a gente faz as visitas. Que a gente... A Damara tá aqui, ó. Que a Damara agora vai fazer uns vídeos. Né, Damara? É. Do dia a dia aqui do pessoal. Pode ficar à vontade aí, Damara. A gente vai visitando o pessoal. Faz um vídeo bacana. Divulga o criatório. E aí a pessoa, por agradecimento, vai lá e dá alguma raça pra gente. E a gente traz pra cá. Então a gente recebeu bastante presente aí durante esse tempo todo. A maioria das raças aqui diferentes a gente recebeu como presente. E agora a gente vai começar a trabalhar pra poder melhorar cada vez mais o que a gente tem aqui. Tem muitos pintinhos que a gente tem aqui pra poder tirar. E esse ano agora, que vem, a gente vai também pegar muito forte em melhorar a genética aqui do criatório. Muito. Selecionar bem. A gente tá investindo bastante em estrutura. Antes eu tava investindo em aves e não me preocupava com estrutura. Agora eu vou fazer o contrário. Investi em estrutura bacana e agora eu vou me preocupar com as aves em segundo plano. Pra ter ave boa também. Pra ficar compatível com a estrutura, né? E essa aqui é as modificações que a gente tá fazendo hoje. Chegando bastante. Não para. Mas o trabalho tem que continuar. A Mara vai começar a fazer os vídeos ali. O Pedreiro tá fazendo as portas lá. O pessoal tá tratando aqui. E o trabalho vai continuar durante o dia inteiro. E vou mostrar pra vocês quando eu levar os cachorros pra lá e soltar os emus lá fora em outro vídeo. Beleza? Obrigado, turma. Que te acompanhe até aqui. Valeu. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.